Vamos embora Letícia É a Letícia Veras É a Miss Georgia Vamos para lá Vamos embora Letícia Já tá aqui o Letícia Vaz O que sabe é de conversa não Vamos embora Letícia Já chegou no primeiro pão Já trouxe pra dentro Já virou colado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Letícia Vai, vai, vai Letícia 19,482